O senhor citou a questão do seu filho, né? Como o senhor recebeu essa denúncia, porque eu li a decisão do ministro Fischer e lá consta que o seu filho teria até arquitetado, juntamente até com o senhor, porque o senhor, na denúncia, aparece como o líder de uma facção criminosa. O seu filho é assassino porque ele teria encomendado, através do senhor Luiz Carlos Vareiro, a morte do tal do polaco. Quem é esse Luiz Carlos Vareiro? Luiz Carlos Vareiro é um picareta ligado ao PCC. Meu filho representou o promotor Marcos Alex no Conselho Nacional do Ministério Público porque ele arquitetou essa falácia aí e está lá no Minitab, com o próprio Rochadel na mão dele, porque ele vazava para a imprensa alguma investigação silgilosa e chegou a chamar esses picaretas aí para dizer no cafezinho, conta a verdade, foi o filho do governador que fez isso, então está sendo representado. Eu gostaria que o Ministério Público analisasse essa entrega de documento numa investigação sigilosa a uma pessoa ligada ao PCC. Esse cara é ligado ao PCC. O senhor acha que isso tudo é realmente uma armação contra o senhor e contra o seu filho? Por que que há 60 dias atrás meu filho já representou o Marcos Alex? Olha lá no Ministério Público. O que que nós pedimos para o Ministério Público? Investigue, chame esse vareiro, chame os outros picaretas aí que são ligados ao PCC agora, querer misturar, colocar meu filho. Qualquer pai defende um filho, tá, tá, em qualquer circunstância. Se ele estiver errado ou se ele estiver certo. Agora eu vou defender meu filho porque ele está certo. Ele não cometeu nada errado. É uma injustiça de uma armação, arquitetação. Eu quero que os Conselhos Nacional do Ministério Público, que nós tenhamos as provas, que ele vazava para a imprensa e para os veículos de comunicação, a investigação sigilosa. Ora, se é sigiloso, não pode estar na sua mão. Não pode estar na mão de outras pessoas. A denúncia que o senhor está trazendo aqui é uma denúncia gravíssima, de alto impacto. Não sei se o senhor já falou a respeito disso na imprensa, mas o senhor está dizendo que o promotor Marcos Alex tinha interesses e vazou documentos para a imprensa e tentou incriminar o filho do senhor. Vazava documentos. Nós representamos ele, está no Conselho Nacional. Quem vai apurar? É o Conselho Nacional. Agora eu quero que apure com a lisura devida. Com a lisura devida. Olhando por que que vazava para a imprensa. Por que que levava as investigações, que eram sigilosas, sigilosas, e estava na mão de alguns membros da imprensa. Então, isso precisa ser apurado.